Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aqui do nosso canal e eu vou mostrar para vocês agora este que eu acho que é uma galeria, chama Paris e tem escrito embaixo Sem Cossud, eu confesso a vocês que eu não sei o que significa Sem Cossud, mas eu já vi essa palavra em vários lugares, depois eu vou pesquisar, se você souber o que significa, você comenta aí, mas eu acho que alguma coisa, sei lá, galeria, shopping, alguma coisa assim, como eu vi vários desses na cidade de Santiago, eu achei interessante gravar dentro de um deles, aqui é um pouco mais simples que um shopping center, mas tem de tudo, loja de bolsa, loja de calçados, tem boutique da própria Paris, dessa Sem Cossud aqui, deixa eu mostrar para vocês, ela me lembrou muito assim uma C&A, uma Renner, olha, eu não vou entrar nela porque ela é muito grande, então vai ficar um pouco complicado fazer vídeo lá dentro, senão vai ficar muito longo, tem também aqui as famosas rugueterias, que são lojas de brinquedos, lojas de ruguetes, aqui tem uma, e ali do lado tem outra, são duas lojas diferentes, você pode ver, eu vou descer a escada aqui, vocês viram que eu entrei de um lado, e vou sair pelo outro, lá embaixo tem uma fonte, aqui, vou virar a câmera aqui, tem gente subindo, o pessoal não gosta de ser incomodado, de vez em quando vocês vão me ver movimentando a câmera bruscamente, é porque eu evito filmar quando está no rosto da pessoa, sabe, tem gente que não gosta, aqui tem essa fonte bonita, a gente está bem no centro da Paris Saint-Cosude, e aí eu vou mostrar para vocês aqui ó, é bem bonito, agora eu tenho, nós temos várias saídas, tem aquela ali, tem essa aqui em baixo, tem ali em cima, tem para cá, eu vou sair para essa de trás, e a gente finaliza o vídeo, Ah, aqui está um supermercado também gente, esse Express Leader, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, antes da gente finalizar o vídeo, de repente a gente pode até fazer um vídeo, mostrando o supermercado por dentro, olha só, ele faz um vídeo só do supermercado, é engraçado, essas coisas assim, que para algumas pessoas podem ser besteira, podem ser simples, mas são o que dá mais audiência para o canal, é vídeo mostrando o aeroporto, vídeo mostrando o shopping, mostrando galerias, e o pessoal gosta muito de ver, é, seu mercado também, aqui tem bastante caixa eletrônica, aqui tem uma loja de DVDs, e blu-rays, vou subir de escada mesmo, porque o equipamento rolante, da escada rolante não está funcionando, como eu desci o nível né, a gente vai ter que subir o nível para sair também, agora estou saindo do outro lado do quarteirão, por isso que eu não vou, vocês não vão ver o mesmo cenário que vocês viram quando eu comecei a filmar, e é isso, terminou o vídeo, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou me despedindo aqui de mais um vídeo do canal, e espero ter entretido vocês, e matado a curiosidade das pessoas que tem, que curtem saber como são as coisas fora da cidade delas né, então vamos ter uma galeria, aqui em Santiago, tá, vou mostrar um pouquinho aqui da rua, está bem movimentado, é um dia de semana, e é isso, vamos ir te pedindo, valeu pessoal, vou colocar os links do canal aqui em baixo, para você curtir a gente em outras redes sociais, tchau tchau!